Meu nome é Jorge André Beltrão da Silva, moro aqui na Praça Seca. E aí agora eu tô indo trabalhar no Centro Olímpico de Hipismo, em Magalhães Bastos. Eu pego bem cedo, né, tenho que sair de casa ainda, tá raiando o dia. Por amor ao Rio, por amor às Olimpíadas, né, a gente faz qualquer tipo de sacrifício. Vou pegar agora o BRT, logo em seguida o trem. Bora, galera! Então, agora o trem tá chegando, pra daqui a pouco tá lá em Magalhães Bastos, tá mais um dia de trabalho. Em Deodoro também tem outras arenas, né, tem o Complexo de Deodoro, que compreende a Arena da Juventude e outras modalidades, como rugby, hockey, tiro. E também tem o Parque Radical aqui de Deodoro. Acabamos de chegar agora no Centro de Hipismo, né, e daqui a pouco isso aqui vai tá um mar de gente. A expectativa de carioca, além de voluntário e torcedor, são as melhores possíveis.